E aí pessoal, beleza? Anters Alfa na área! Bora fazer um glitch para duplicar massivamente vários na sequência, carros e motos! Bora lá então pessoal! Esta semana eu trouxe esses dois vídeos que eu vou mostrar para vocês já já, de você duplicar massivamente moto e de duplicar carro massivamente também, ou seja, um atrás do outro. O glitch é relativamente fácil pessoal, por isso não pule o vídeo, assistam ele inteiro para não ter nenhum problema, beleza? Esse glitch de duplicar motos é o mesmo glitch que eu trouxe alguns dias atrás de você duplicar carros massivamente com a ajuda de um amigo. Só que ao invés de utilizar o Mazing Bank, nós vamos utilizar a sede do Motoclube na oficina do Motoclube. Eu preciso ter dentro do meu bunker um com, dentro do com, uma moto fágil que será substituída pelas motos duplicadas. Eu vou precisar ainda da ajuda de um amigo, quem vai me ajudar, meu amigo Vitor, muito obrigado pela ajuda Vitor. Ele vai me convidar para o bunker dele. Dentro do bunker dele, ele também tem o com e tem qualquer veículo dentro do com. Ele já deixou o veículo dele, que está armazenado dentro do com, dentro do bunker. Eu estou com o modo de mira livre assistida. Para trocar o modo de mira, você pode ir no criador ou no modo história, configurações, controle e mudo o modo de mira para mira livre assistida. Chegando no bunker do meu amigo, eu vou subir na moto, pode ser uma moto, pode ser qualquer veículo que ele tinha dentro do com dele. Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês like no vídeo, pessoal, o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Eu vou aqui em amigo, juntar-se ao jogo para fazer o teste do modo de mira do meu amigo, para ver se ele está com o modo de mira diferente do meu. Então eu vou clicar antes de iniciar essa parte do glitch. Eu vou clicar para juntar-se ao jogo do amigo meu. Vou confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo alerta. Perfeito, ele está com o modo de mira diferente do meu. Agora que o Vitro já posicionou a moto do lado aqui, na traseira do com, onde aparece para ele colocar a seta para a direita, eu vou pedir para ele colocar a seta para a direita e assim que ele colocar a seta para a direita para entrar no com, eu clico juntar-se ao jogo do meu amigo. Aceito o primeiro alerta, cancelo o segundo alerta, aperto o botão Options, vou em GTA Online, Kit Inicial, clico para entrar e sair, aperto o menu interativo e vou cometer suicídio. Se não der para cometer suicídio, não tem problema nenhum, aguarde alguns segundos, que aí você vai ser expulso do bunker. De qualquer forma, cometendo suicídio ou sendo expulso do bunker. Você vai sair lá fora. Só que bem longe do bunker. Aí nós temos duas opções. Eu posso me registrar como chefe, chamar um buzzard e ir até o meu bunker. Ou eu posso fazer o glitch de modo de mira diferente, que é o teleporte. Vou com o cursor em cima de algum serviço próximo do meu bunker. Aperto o quadrado para iniciar, X para confirmar. Assim que subir nas nuvens, clico para entrar na seção de qualquer amigo meu ou membro da comunidade com modo de mira diferente. Aceito o primeiro alerta, cancelo o segundo alerta. Vai dar um erro, eu vou aparecer na frente do meu bunker. Vejam só, vou fazer exatamente o que eu falei para vocês agora. Coloco o cursor em cima de uma missão, de um serviço, que está na frente do meu bunker. Aperto o quadrado, X para confirmar. Clico para entrar na seção de qualquer amigo meu ou membro da comunidade. Clico duas vezes em membros diferente, para já receber as duas alertas de uma vez só. Dá esse erro. Apareço na frente do bunker. Agora vou ligar para o mecânico e solicitar o veículo que eu quero duplicar. Nesse caso, eu vou solicitar uma moto. Eu preciso ter lá na sede do motoclube, pelo menos uma vaga vazia, para entrar com a moto duplicada. Você pode duplicar essa moto, Death Biker, lá da arena. Que as cópias valem mais de 1 milhão e 400 mil dólares. Ou as motos que você vai encontrar lá na Bênis, na oficina da Bênis. Você compra lá e tuna lá. Tem uma moto que vale 400 mil dólares para a venda, a cópia. Ou você pode ainda, se quiser, duplicar qualquer moto, vender a original e ficar com a cópia. Mas essa daqui, pessoal, vale muito a pena. 1 milhão e 400 mil dólares, várias vezes. Olha que demais. Eu vou entrar com ela dentro do meu bunker. Começou a corticina e vou apertar o botão Options. Vou em Amigos. E vou deixar o cursor em cima de juntar-se ao jogo de algum amigo meu. Assim que sumir o carregando, a palavra carregando, no canto inferior direito da tela, eu preciso aguardar o carregando sumir. Aí eu posso clicar juntar-se ao jogo. Importante isso, pessoal. Não clique antes de sumir o carregando. Aceito a primeira mensagem. Cancelo a segunda mensagem de modo de mira diferente. Vou com essa moto próximo do meu com, aonde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. E agora vou aguardar o meu amigo sair do com dele. Depois ele vai sair do bunker. Vai até a sede do meu motoclube. Lá próximo ele vai solicitar o com dele. Vou dar um corte no vídeo e voltar assim que ele estiver próximo da sede do meu motoclube. Ele já está lá. Solicitou o com dele. O com apareceu na rua de cima, aonde tem aquela... O corpo de bombeiros. Eu ia falar a sede do corpo de bombeiros. Então agora ele saiu da sessão. Coloco seta para a direita para entrar no meu com. Confirmo a substituição. Vai dar uma bugada. Agora eu vou apertar o menu interativo e cometer suicídio. Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu apareci próximo do corpo de bombeiros, aonde estava o com do meu amigo. A moto duplicada já está aqui. E agora é só levar ela na sede do meu motoclube. Pessoal, como eu tenho apenas uma vaga na sede do meu motoclube, eu vou fazer uma duplicação. E na sequência eu vou começar a passar o vídeo de você duplicar carros massivo. Aí, nesse caso, eu vou fazer pelo menos duas duplicações para vocês verem como funciona o método inteirinho. Perfeito, pessoal? Então, bora lá assistir juntos o método de duplicar carros massivamente. É igual o da moto. Só que, em vez de utilizar a sede do motoclube, no caso de carros, eu vou utilizar o Mazing Bank. E aí eu preciso ter pelo menos uma vaga de garagem vazia lá no Mazing Bank para fazer uma duplicação ou várias vagas vazias para fazer várias duplicações. Estou entrando aqui na sede do motoclube, já com a moto clonada, cópia. Vou aproveitar e já vou comprar uma moto fágil e colocar ela no com. Assim já dá para continuar fazendo a duplicação. No meu caso, como não tenho vaga vazia aqui na sede, basta ir vender essa moto para liberar uma vaga. Antes de vender a moto, coloco o seta para a direita, entro na oficina para salvar a moto. Vou mudar os faróis e pronto. Moto salva. Demais, hein, pessoal? Por isso que eu digo, Glitch Fácil Fácil Funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Bora assistir juntos agora o vídeo de duplicar massivo carros. Qualquer carro. Agora eu vou entrar lá no meu bunker. Meu amigo Vitinho já está dentro do bunker dele. Dentro do bunker dele, ele já pegou a moto Fácil que estava dentro do com e está lá dentro me aguardando. Ele já me mandou um convite. Porém, eu só vou entrar no bunker do meu amigo quando estiver dentro do meu com. Ok, pessoal? Esse Glitch é muito fácil, mas não pule o vídeo para vocês verem todas as dicas e não ter nenhum problema. Eu vou entrar dentro do meu com. Vou aguardar receber o carro gratuito que eu solicitei, que eu comprei. Apenas para vocês verem que eu tenho aqui um carro gratuito. mas necessariamente não precisava aguardar. É apenas para mostrar mesmo. Pronto, foi entregue. Agora eu vou aceitar o convite do meu amigo Vitinho e vou lá para o bunker dele. Detalhe importante, pessoal. Sempre que você for entrar dentro do seu bunker depois que você estiver bugado, você vai precisar, depois que aparecer a palavra carregando, ela sumir, você vai precisar clicar na seção de algum amigo seu com modo de mira diferente ou membro da comunidade com modo de mira diferente. Aceitar a primeira mensagem, cancelar a segunda. O Vitinho vai subir na moto dele. Pode ser qualquer veículo. Eu vou no Garupa. Agora ele vai posicionar o veículo dele na traseira do com, onde aparece a mensagem para colocar a seta para a direita. Eu vou clicar no botão Options, vou em Amigos. Vou procurar algum jogador que esteja jogando online agora e vou clicar Juntar-se ao jogo. Estou na confiança que meu amigo Frank Madruga está com modo de mira diferente. Por isso que eu vou clicar nele. Apesar que agora ele não está no online. Então eu vou clicar aqui em cima de outro. Antes de clicar, o Vitinho vai colocar a seta para a direita para entrar no com. Assim que ele clicar, eu já aperto para Juntar-se ao jogo do meu amigo. Vou aceitar a primeira mensagem, cancelar a segunda mensagem. Aperto o botão Options, GTA Online, Kit Criminal, Entro e Saio. Vou apertar o menu Interativo e cometer suicídio. Se não der tempo de você cometer suicídio, não tem problema nenhum. Espere alguns segundos que você vai aparecer do lado de fora do bunker. O glitch funciona da mesma forma. Agora você pode pegar um buzzard do chefe e ir até o bunker. Ou você pode usar o modo de mira diferente mais uma vez. Como é que você faz isso? Fazendo aquele glitch do teleporte. É o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar o cursor em cima de uma missão próximo do meu bunker. Na primeira vez, sempre vai falhar. Vai dar um alerta de erro aqui. Aperto o quadrado, confio para iniciar. Vou receber esse alerta. Perfeito. Vou novamente. Na segunda vez, já vai dar certo. Vou com o cursor em cima do serviço. Aperto o quadrado para iniciar. Confirmo. Subiu nas nuvens. Vou clicar para entrar na seção de algum amigo meu ou membro da comunidade e depois clico em outro. Eu não vou aceitar nenhuma mensagem. Rapidamente vai aparecer as duas mensagens porque eu cliquei em amigos diferentes até receber as duas mensagens. Vai dar esse erro. Apareço aqui de frente para o meu bunker. Vou ligar para o mecânico e solicitar o veículo que eu quero duplicar. Pode ser qualquer veículo. Porém, para você conseguir vender as cópias com o mesmo valor de venda do carro original, eu sugiro sempre qualquer veículo da Arena War ou o Elege Retro personalizado. Eu chamei o meu carro que vale aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Assim que ele aparecer, vou entrar no veículo e agora nós vamos novamente clicar para entrar na seção de algum amigo com modo de mira diferente. assim que sumir a palavra carregando quando entrar ali no bunker. Vejam só. Eu vou entrar no bunker. Vai começar a cutscene. Aí eu vou apertar o botão Options e vou em Jogadores, Amigos e clico Juntar-se ao jogo. Nessa parte que você precisa prestar atenção. Sempre daqui para frente você vai precisar fazer isso. Aperta o botão Options, vai em Amigos. Vai clicar Juntar-se ao jogo e só quando sumir a palavra carregando no canto inferior direito da tela você clica para juntar-se. Espera sumir carregando. Sumiu carregando? Pode clicar para juntar-se ao jogo. Aceito o primeiro alerta. Cancela o segundo alerta. Vou com esse veículo na traseira do meu com. E agora pessoal vou pedir para o meu amigo Vitinho sair do com dele sair do bunker e ele vai até próximo do meu Mazing Bank. Chegando lá ele vai solicitar o com dele e vai deixar o com dele próximo da minha garagem. Eu vou dar um corte no vídeo e voltar quando o Vitinho já estiver chegando com o com próximo da minha garagem. Glitch fácil fácil funcionando aproveitem. Agora o Vitinho vai deixar o com dele aqui próximo da minha garagem e aí vai sair da sessão. Pessoal aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo pessoal like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda se inscreve aí e ative o sininho. Vitinho saiu da sessão agora eu vou colocar seta para a direita para entrar no meu com confirma a substituição vai dar uma bugada vai aparecer uma tela cinza vou no menu interativo e vou cometer suicídio olha que demais pessoal já apareço próximo do meu amazing bank já com carro duplicado agora eu posso ficar aqui direto fazendo essa duplicação não preciso mais ajuda do amigo lembrando sempre precisa colocar o carro para salvar você vai levar ele lá na garagem executiva na vaga vazia depois vai comprar um carro gratuito colocar no com em seguida vai subir na oficina e vai fazer qualquer modificação no veículo para salvar o veículo vou entrar na garagem executiva 3 onde eu tenho uma vaga vazia ele vai entrar automaticamente chegou lá dentro já compro um carro gratuito e já coloco no com olha que demais pessoal compro carro gratuito pessoal se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2 link na descrição para não perder nenhuma live perfeito agora entro no carro seta para a direita e faço qualquer modificação no veículo nesse aqui não tem placa então eu vou modificar as luzes para continuar a duplicação massiva eu vou fazer a segunda duplicação só não vou salvar porque eu não tenho mais vaga para salvar eu tinha que ter mais vagas vazias ou depois de salvar esse carro eu vou sair com ele lá fora já poderia ir lá na Los Santos e vender podia fazer isso três vezes seguidas para não ter risco de cair no limite diário de vendas então venda apenas três carros no máximo por dia sair aqui fora eu tenho duas opções novamente fazer aquele glitch teleporte para próximo do meu bunker clicando para entrar na sessão de um amigo com modo de mira diferente lembrando que na primeira vez que você colocar quadrado apertar quadrado em cima da missão confirmar no x vai dar um alerta de erro você vai ter que fazer de novo essa esse é o método chegando lá eu ia chegar sem um veículo aí eu entrava na missão rapidinho e até o lobby saía o veículo ia aparecer lá aí bastava pegar ele entrar no meu bunker eu vou fazer de outro método que eu acho mais fácil ainda que é o método de desconectar o cabo usb ou desligar o controle você pode desligar o controle ou desligar o cabo usb se o seu controle estiver ligado no cabo usb como é que funciona eu coloco o cursor em cima da missão aperto quadrado para iniciar assim que ele subir nas nuvens eu desligo o controle confirmo subiu nas nuvens desliga o controle fica nesse alerta aqui por 30 segundos você vai contar até 30 são 30 segundos passou 30 segundos você vai apertar o botão PS para ligar o controle ligou o controle você está aqui junto com o carro olha que demais moleza hein pessoal agora eu vou entrar com esse carro dentro do meu bunker lembrando novamente começou a cutscene aperto o botão options e vou clicar e vou colocar o cursor em cima de juntar-se ao jogo de algum amigo botão options amigos escolha algum amigo e deixo o cursor em cima de juntar-se ao jogo só vou clicar juntar-se quando sumir a palavra carregando no canto inferior direito da minha tela só quando carregando sumir não pode ser antes sumiu posso clicar vou aceitar o primeiro alerta cancelar o segundo alerta agora vou colocar o carro na traseira do com seta para direita vai dizer que o com está cheio confirma a substituição vai dar aquela bugada vai dar tela cinza aperta o menu interativo e vou cometer suicídio pessoal só posso entrar com esse carro duplicado na garagem executiva apenas depois de você receber a mensagem que aquele carro gratuito que você comprou no com foi entregue combinado pessoal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo like no vídeo muito obrigado por terem assistido um grande abraço para vocês e até mais pessoal like no vídeo apollo 69 apollo 69 abollo 69